MÚSICA 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 E a sua mulher, essa bandeira, o velho da guarda que rodei, meu filho e meu, daquele tempo, eu não vou de restrição. E a sua mulher, essa bandeira, esse é o meu, hoje a noite é ligado, é fantasia, eu não vou de restrição, eu não vou de restrição, eu não vou de restrição. E a sua mulher, essa bandeira, o velho da guarda que rodei, meu filho e meu, daquele tempo, eu não vou de restrição, eu não vou de restrição, eu não vou de restrição. E a sua mulher, essa bandeira, o velho da guarda que rodei, meu filho e meu, daquele tempo, eu não vou de restrição.